E aí, meus loucões e louconas desse Brasil, tudo bem com vocês? Ih, já mostrou os dentão ali, cara? Quem viu o dente do Gael e não deixou o like são o que, senhorita? Sete anos de usar. Vai, Gael, mostra o dente pra nós. Cadê os dentão? Não tô vendo dente. Ah, você é o Gael. Eu tava tentando ver o dente do errado ali, cara. Hoje é dia de dente. Não. Será que eu consegui atacar direito, mamãe? Papai, você não sabe fazer ele mostrar o dente do lado. A gente joga pra frente assim, joga pra cima. É, papai, ele manda o lado. O seu ataque mostra mais dente do que o meu ataque, realmente. O seu ataque é mais direto no ponto da risada dele. O meu ataque é mais atacante. Mais atacante. Bom dia, bom dia, Brasil. Bom dia, mundo. Bom dia, quarentena. Mais um dia aqui em casa. Não estamos saindo, vocês bem sabem. Todos os compromissos da família Figueiredo foram desmarcados. Todas as viagens, todos os lançamentos, tudo que a gente tinha pra ir, pra fazer, foi desmarcado. Estamos em casa. É bom que hoje já é sexta, já é emenda no final de semana. A gente já maratona um monte de série, já fica aqui todo dia. Mas o que vai rolar hoje aqui no Daily Vlog, aqui no reality da família Figueiredo, que vocês tanto falaram ontem que queriam, né? Cris, por favor, vocês têm que voltar à piscina dentro de casa. Vai ser demais. Vai ser demais, gente. Eu sei que vai ser demais, porque bateu. Bateu os 200 mil likes que a gente falou pra vocês. E se batesse de um dia pro outro, a gente montava a piscina dentro do apartamento. Vocês deixaram. Agora a gente vai ter que se virar pra montar uma natação pro Gael dentro de casa. Com água, né? Porque ontem foi com bolinhas. Eu tô só pensando na molhaceira que ele vai fazer. Meu amor, a gente vai fazer uma natação dentro de casa. Não tem como dar certo. Precisa vestir ele, né? E você também, porque eu não vou entrar na piscina não. É difícil atender. Ah, mas tem que entrar um de nós dois juntos? Claro, jogar ele na piscina sozinho. Putz, então eu entro, né? Ó, meu amor, enquanto você veste ele, eu vou ver se tá tudo certo lá com a banheira, tá? Que eu pedi pro Twister pegar lá no depósito. Olha a minha chapa. O que aí? Achou lá a piscina? Achei. É um trambolho. Tem uns negócios de... Não, isso aí é pra forrar o chão. É pra não molhar o chão isso aí. Quer ver como que vai encher isso aqui? Bom, eu acho... E aí, meu chão? Ah, não, não, não. Aqui, ó. Vou lavar minhas mãos. Isso, por favor. Tá aqui, gente. Essa foi a piscina que o nosso filhote quase nasceu. A piscina que era pra ser a do parto, que vocês estão vendo aí na tela. Mas acabou sendo só uma piscina que foi o pré-parto, né? Que na real foi no chuveiro depois. Mas tá aqui, ó. Uma piscina gigante que eu acho que dá pra ele fazer a natação. Imaginar que, né? Ele ia nascer aqui e agora ele tá fazendo natação aqui. Dá pra entender isso ou não dá? Como que a gente vai encher isso aí? De água com balde. Mas de ar eu pensei com isso aqui, ó. Que eu tinha separado. Secador. Isso aqui é bom quando o gairo estiver já também brincando, colocar ele aqui, meu chato. A gente não vai adiantar de nada. Vai molhar. Vai molhar toda a sala, eu acho. Puta, que invenção merda que você foi dar pra galera. Essa não foi uma ideia muito boa pra essa quarentena. Vambora. E aí, o friozinho? Eu só não tirei a tralda ainda, não coloquei fralda de natação porque... É, pelo tempo que vocês vão demorar que eu já conheço vocês, ele vai mijar tudo e a fralda vai vazar. Olha que horror. Eu já conheço vocês. Não, a gente vai encher isso aqui rapidinho, ó. Secador ali. Não tá enchendo? Ah, isso aqui é pra esvaziar. Um segundo. Agora vai. A gente ia colocar em time-lapse. Uma hora encher na piscina. Eu tava tentando encher por aqui, ó. Só que tem a entrada maior. Que aqui azul. Foi inteligente. Conseguiu ver que não era pelo furo. Você é o quê? Eu não fui inteligente. Eu sou inteligente. Ah, entendi, convencida. Convencida não, estudei. Eu também estudei. Não, não estudei. Ah, eles estudaram pra encher a piscina? É, eu estudei. Onde eu pagou as instruções. É o casal competindo pra ver quem tá certo. Fiz faculdade pra encher a piscina. É esse? Não, é aquele grandel. E aí, meu? Tudo em cima? Rafa. Isso aqui? Por que que o pessoal deixou 200 mil likes? A gente não se exercita, mas nosso filho, que é o futuro da nação, precisa se exercitar. A gente tem que ver agora se tá furado. A gente tá furado, vai vazar. O pessoal tá louco pra tá furado. Todo mundo comentou. Ah, essa banheira já deve tá furada. De tanto tempo que tá guardada. É, então. Tudo quente. Mas é isso, ó. Não enchemos tudo. Por quê? Porque eu vou entrar junto com o Gael e essa água vai subir e o Gael fica muito louco na água. A gente tem medo de vazar tudo. Olha, já quer entrar. Né, Gael? O papai vai entrar de camiseta. Porque você já viu essa semana que ele não tá em forma. Olha, quem já quer entrar. Que delícia, cara! Que genial! Senta, ó. O papai vai não fumando. Calma. Aê! Que legal, filho! Aê! Uma piscina dentro de casa! Piscina, piscina! O Gael já pegou o Flaminho do perrengue chique aqui. Ai, meu Deus do céu! Meu amor, deixa ele mais pra cá. Bagunça, Gael! Bagunça! Parou! Bagunça, 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 bagunça! Parou! É! É! Viu? Papai tem a voz, só que ele fica assim, ó. Agora tem que fazer... É... A música da Dona Aranha. Qual que é a da Dona Aranha? A Dona Aranha subiu pela parede... Prepara, Gael, e... Isso! Agora não pode dar pra ela, pode fazer uma molhadinha de... De cabeça. Primeiro tem que molhar a cabeça. Prepara, Gael. Prepara, Gael, e... Uhul! Que delícia, cara! Aê, carinha! Agora é hora do papai fazer o prepara... Papai, né? Vamos lá! Prepara, papai! Sua vez? Vai, vez do Gael te dar um mergulho. Prepara, Gael, e... Ó, prepara, Gael. Na primeira vez não tem mergulho. De novo? Prepara, Gael. Aê! Aê, cara! Tá coçando o pessoal aí? Tá coçando o pessoal? Aê! Piscina dentro do apartamento! Piscina dentro do apartamento! Nem gosta da barrança. Vamos tentar o macaquinho, vamos ver. Macaquinho acesibe, segure forte ou vai cair. Macaquinho acesibe... Vai cair, cê vai cair, cara? Cê vai... Cê tá distraído. Vai! Macaquinho... Acho que o macaquinho caiu. Então o quê? Caiu. Essa barra é muito mole, pra você segurar. Ai, você tem o gosto todo. Gostou da sua aula de hidratação? Sabe o que é bom? É. Que eu não vou precisar nem dar banho nele, que eu já vou dar banho aqui mesmo. E eu também vou tomar banho hoje. Eu vou... Depois eu vou dar banho nele aqui, ó. Eu vou pegar o shampoo dele, vou lavar a cabeça dele aqui, ele vai lavar ele aqui. Aí cê pede pra shampoo do condicionador também e já tomar esse banho aqui mesmo. Isso! Que a gente aproveita a água, né, filho? A gente brinca, faz bagunça na piscina, mas também tomar banho. Ah, que delícia! Papai, agora tenta deixar ele meio que deitadinho assim, tipo... Prepara, Gael. Vai! Prepara, Gael. Ah, eu tenho uma dúvida que é legal falar aqui, que as mães sempre perguntam pra mim, né? Falam assim, ah, ele queria tanto também mergulhar meu filho assim, fazendo isso aqui. Só que, tipo, primeiro, não mergulhe seu filho se ele não tiver capacidade já, tipo, de fazer a apneia, né? De prender a respiração. O Gael, ele foi treinado durante meses e meses pra... Preendente de elite. Pra poder fazer isso. Então, ele sabe os comandos pra poder trancar a respiração. E outra coisa, se o seu bebê já sabe, mas você tem medo, porque teve um momento lá, Ah, eu tenho medo pra entrar água no ouvidinho e inflamar. Não tem problema entrar água no ouvido, por exemplo, molhar o ouvido. O problema é, tem que secar bem depois, porque se pega a friagem, vento, assim, aí pode dar otite, aí é perigoso. Mas secando bem o ouvidinho depois que ele sai da água, não tem problema, não. E aí, carinha, gostou? Ih, acho que alguém vai dormir, hein? Ele tá com sono, ele tá se jogando aqui. Tira o... Água quentinha. O bodezinho dele. Molhado, meio difícil. E agora dá esse cabeção. Ô! Entra aí já, meu amor, entra aí, amor. Vamos entrar todo mundo. Todo mundo vai tomar banho aqui hoje. Todo mundo vai tomar banho aqui hoje. Ficou no meio total, já. Cheirosinho, ó. Querem cheirar aí, ó. Cheira aí, gente. Ó, tô com condicionador. Hã? Não quero dele. Tá com condicionador. Condicionado. Pra hidratar os cabelos. Pra hidratar os três fios que ele tem na cabeça, aí. Ele tem mais cabelo do que a vó. Tem. Sério? Não, é difícil. Pra hidratar o cebolinha aí. Pescoço, papai. Pescoço, que fica bem fedido de queijo. Aqui, ó. Fica bem gostoso de queijo. Aqui, assim, ó. Aqui, assim, ó. Isso. Tem um sabonetezinho aqui pra passar. Ai, bem cheirosinho. Aê, carinha. Tchau. Tchau. Acho que agora já podemos finalizar o vídeo. Mas com certeza, agora é só a minha, Céu. Eu fiz isso aqui pra mim, não pro Léo. Esse aqui é o quarto dia de quarentena da família Figueiredo. Você pode deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, porque é vídeo novo que a senhora tá... Todo santo dia. Todo santo dia tem vídeo aqui pra vocês. Eu sou o Cristiano Figueiredo. Eu sou a Azul. E esse aqui é o Gael. E a gente se vê amanhã pra mais um dia aqui na nossa vida. Falou, tchau. Fui. Não, isso é do Gael. Então, mas não tem o diabo. Não, agora eu trouxe ali, ó. O shampoo de caspa. Deu de caspa? É, o teu jumbu. Não, não tenho caspa. Por que você pode usar shampoo de caspa? Pra prevenir a caspa. Então usa. Deixa eu ficar com o cheiro do Gael aqui. Pronto. Tipo remédio de dor de cabeça. Eu tomo antes de ter a dor de cabeça pra evitar a dor de cabeça. Entendeu? Esse é o condicionador. A gente passa aqui também. Antes de passar o shampoo? É. A gente hidrata o cabelo antes de hidratá-lo. Meu Deus! Nossa! Féria-se. Axila bem hidratadinha.